Bem-vindo ao canal no Elie Serefim. Arte e bom gosto, passo a passo. Hoje é sábado, viemos fazer um passeio aqui, nessa lagoa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os peixes que tem aqui. Vim fazer um passeio em família. Aqui está o Rodrigo. Aqui está meu esposo, o Diamantino. E aí vamos andar um pouquinho aqui. Até ali, olha. Até lá na frente. Até lá na frente. Vocês estão vendo o negócio ali? Tem ali? Essa aqui é a área da Fundação Cristiano Varela, que é uma das maiores em tratamento do câncer aqui do Brasil e da América Latina. Vamos passear um pouquinho mais, daqui a pouco eu volto. Mais um pouquinho aqui do lugar para vocês. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Essa camada tem que ser na enxada. Na pão mecânica, na negócio de enxergar. Olha aqui, ó. Nossa senhora, mamãe. Mas ele é grunhinho, hein? Ah, sem medo. Oh my God. Olha aqui, a camada é bem. A camada é bem, olha aqui. O pão não cai nem na água dele. A camada é bem, olha aqui. Olha aqui, a camada é bem. Viu? Viu? Viu a camada? Olha aqui, ó. A camada é bem, olha aqui. A camada é bem. Olha aqui, mamãe. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É bem, olha aqui. É bem. É bem, olha aqui. 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 Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.